Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência social que eu fiz com alguns influenciadores para falar exatamente desse ramo de como é viver sendo um influenciador, de como é trabalhar na internet e como cada influenciador tem um ponto de vista diferente sobre esse assunto, eu decidi reunir todos os influenciadores e fazer perguntas padrões para cada um deles para ver o ponto de vista de cada um sobre essas perguntas, porque eu já conhecendo eles, sei que cada um tinha um ponto de vista diferente por trabalhar de maneiras diferentes com a internet e eu quero mostrar aqui para vocês essas possibilidades diferentes de trabalhar com a internet para quem tem interesse em um dia, sei lá, virar um influenciador ou só usar a internet para fazer uma ainda extra para começar eu repeti as mesmas perguntas para todos os influenciadores, cada um ali trabalha de uma maneira diferente com a internet alguns de forma um pouco parecida, cada um lucra de maneira diferente, alguns também de forma um pouco parecida mas ainda assim tem pontos muito distintos entre eles Como iniciou o seu crescimento nas redes sociais? Cara, foi totalmente... sem querer, sabe? Uma página de ruivo, na verdade, que postou minha foto pela primeira vez e daí, tipo, muita galera começou a me pegar de inspiração, começou a me seguir, sabe? Todas as páginas de ruivo começaram a postar foto minha sem a minha autorização, inclusive e daí, tipo, não foi intencional, tipo, eu nunca fui criadora de conteúdo, né? Tipo, a galera só... Você não considera, tipo, tirar foto de si própria a criação de conteúdo? Eu acho que seria mais inspiração Meu, crescimento mesmo? É O inicio... eu nem sei, velho, eu acho que foi desde 2013 13? É O cara é tipo o ancião das redes sociais Não, eu comecei junto com... No YouTube? É, eu comecei com aquela galera do Felipe Neto, 2011 Tava bom Dizia que ia mudar pra melhor, parece que piorou 2013, só que depois deu uma bombadinha no TikTok Deu uma bombadinha no Instagram Tá na mesma merda Acho que eu merecia mais Eu também acho É Eu fui na TV, fiz o vídeo... Valeu a pena ir pra TV? Isso daqui é um negócio que, tipo, eu não passei por essa experiência... Não, valeu a pena de experiência Mas assim, em retorno nas redes sociais não valeu a pena? Não, porque é só as tiazinhas que tá fazendo almoço, que tá assistindo Nossa! Não é o pessoal do Instagram, é um ou outro, sabe? Mas você te chamou hoje pra outro programa de televisão, você vai? Pô, pagando bem, que mal tem Então, na verdade, o Instagram que eu comecei a crescer foi hackeado, né? Inclusive, você ajudou a compartilhar o outro perfil que eu fiz Tipo, eu comecei a crescer lá, que muitas páginas, tipo, Tumblr, postavam as minhas fotos, assim, sabe? Porque eu sempre gostei de fazer foto Sempre gostei muito, tipo, mas... Eu acho muito legal ter sido hackeado Hoje em dia eu vejo como uma coisa boa, sério Porque, tipo, hoje eu posso... É gostoso ser, né? Não, eu posso mostrar quem eu sou de verdade, sabe? Sem me preocupar, tá mostrando foto Hoje eu falo muito mais sobre as coisas que eu vivo e que eu passei, sabe? Na época que você foi hackeada, não? Não, eu não tinha essa segurança de falar sobre a minha vida, sabe? Hum, será que ela não se auto-hackeou? Ó, me hackearam! Ah, não, eu sofri muito, sério Eu lembro, por isso que eu ajudei Eu não planejava, né? Tipo, ter esse tipo de atenção Porque eu tava mais preocupado em montar portfólio E ser conhecido como artista Do que ser conhecido como... Pra quem não sabe Ele é artista 3D e 2D E o que aconteceu, né? Eu decidi... Depois que a gente começou a aparecer Eu decidi já expor um pouco mais a minha vida como artista Ao invés de só a minha arte, né? E daí as pessoas começaram a se interessar pelo que eu fazia também Não só pelo... Tipo assim... Pela parte pessoal, né? Isso, além de se interessar pela minha arte As pessoas começaram a se interessar por mim como... Indivíduo Uma pessoa, né? Porque é muito peculiar, né mano? Você tem gostos diferentes pra vários tipos de coisa É pra um... É um nome legal pra estranho, né? É Quanto tempo você gasta por dia aproximadamente com produção pras suas mídias? Depende do dia, na verdade Se eu tenho alguma publi pra gravar, eu gasto mais tempo, né? Mas hoje em dia, assim, tipo Produção de conteúdo mesmo, eu só gravo se for publi mesmo, sabe? Porque tipo... Não vale mais a pena no Instagram você, tipo, fazer conteúdos legais Mercenário, né? Pode continuar Porque ele simplesmente não entrega pro pessoal Quanto tempo você gasta por dia aproximadamente produzindo conteúdo? É, agora é diferente, né? Do que antes Vareia Vareia? De quanto? É uma 6, 7 horas Ô louco, mano É Por dia? Todo dia? Sim, mas não é que eu posso Esse produz, hein? Mas não é que eu posso É tipo bolando roteiro, essas coisas Hum, entendi Então, normalmente Quando eu vou gravar, tipo Eu pego um dia só pra gravar vários vídeos E várias fotos pra postar durante a semana, sabe? Então você grava uma vez por semana? É O dia inteiro Sim Nunca mostrar cara Ele ainda mostra cara Mas dá pra você nunca mostrar cara E viver disso De que maneira você monetiza seus trabalhos Nas mídias sociais? Ué, com publicidade Tipo, as empresas Isso só no Instagram? É, só no Instagram Tipo, eu não As empresas entram em contato com você É, no e-mail ou no Instagram Eu ia diretamente, né? De que maneira você monetiza seu trabalho nas mídias sociais? Qual o jeito? Eu também queria saber Se alguém puder ensinar Muita gente pensa que assim, é Sinônimo de muito seguidor é muita grana Não Não, o pior é que o pessoal pergunta assim Por que você não vai no Big Brother? Por que você não vira ator? Por que você não vira... É tipo, é escolher, né? Eu vou assim, não, vou apertar o botão Ah, é verdade, por que? Eu tô perdendo tempo Deixa eu ganhar dinheiro E não é assim Eu tenho amigos que com 75 mil seguidores Não vou mencionar nomes Mas com 75 mil seguidores Já tava ganhando meio milhão Eita porra Hotmart Nem... Nem 50 reais por mês no TikTok Ah, vai Não Ah, então, através das lojas que vem Querer fazer parceria comigo, né? Tipo, que... Isso por qual rede social? Agora pelo Instagram O TikTok eu ainda não... Mesmo com... Tendo muito mais seguidores no TikTok Eu ainda não fechei nenhuma parceria, sabe? Nenhuma? Com um milhão? Nenhuma Nossa, tomara que esse vídeo vá muito longe Pra... Pra as pessoas entenderem que TikTok não dá grana, né? É, não é tipo, porque você tá viralizado lá Que, nossa, vai ficar rico com coisa disso Não Uhum Acho que só se uma pessoa trabalha em uma agência De... De influenciadores Ela consegue ter uma garantia de trabalho todo mês É muito difícil pra quem tá fora de uma agência Ter trabalho sempre Eu nunca sei E quando que eu vou ganhar dinheiro E quando que não, né? A maior parte da minha monetização Ela vem de clientes que... Que conseguem me ver, né? Tipo, inclusive a maior dica que eu posso dar Pra quem é artista e... E tem dificuldade de... De ter cliente É de que... Independente da qualidade do seu trabalho Se você não se expõe Os clientes, eles não vão te achar Então, é tipo assim A minha maior renda Ela vem justamente dessa disposição, sabe? Tipo, é... São pessoas que veem o meu trabalho E daí elas procuram o... O trabalho pra elas, né? Tipo... Ele monetiza o trabalho dele De uma maneira também muito diferente, né? Que é atraindo o cliente Em vez de fazer a rede social em si monetizar, né? Sim, eu fiz pouquíssimas coisas Que envolvem diretamente O engajamento que eu tenho em rede social, né? Tipo... Ah, eu vou divulgar uma marca Alguma coisa O que normalmente acontece É pessoas e perfis Me procurarem pra eu produzir Alguma coisa pra eles, né? Só que isso só foi possível Porque eu me expus E tipo assim Eu... Eu consegui chamar a atenção suficiente Pra que essas pessoas me encontrassem, né? Como você lida com as pessoas tóxicas? Com haters? Você tem bastante hater? Eu tinha quando eu falava sobre política, cara Ah, mas isso é, ó Se você um dia for produzir coisa pra internet Se você falar de política Já espera bastante hate Então, na verdade eu não lido Eu simplesmente ignoro Foda-se, tipo Eu tô nem aí Eu acho que isso aí nem pode Tipo, pro ar Pode sim Mas tipo... Eu fazia muita piadinha Que hoje em dia, assim Tipo, pelo politicamente incorreto Eu seria cancelada, sabe? Mas hoje em dia não é muito difícil Ser cancelada Eu falava, tipo, isso de boa, assim, sabe? E hoje em dia, cara Você se cancelaria, né? Eu me cancelaria, exatamente Tipo, eu vejo meus stories antigamente Sim, cara Eu fico com uma vergonha lê Ele vê aquilo, sabe? Eu só não fui processada Porque eu era menor de idade Nossa, o que você falava? Depois da semana Meu mano, tô maluco, caralho Ele é tipo a Bruna Tipo... Não leva pra si Se você tem hate problemático A ponto, assim, de ameaça de morte Ou os caras descobrem Onde é o seu endereço Que nem já aconteceu, né? Uma vez eu tava na casa dele Jogaram o lixo Dentro da casa dele Eu fiquei... Cara, como assim? Jogaram o lixo dentro da sua casa Mas eu ando armado Com a arma Barraca armada E você passou a ter hater Por falar sobre suas inseguranças? Inseguranças E principalmente agora Que eu falo sobre bruxaria Daí, tipo, eu amo muito mais hater, sabe? Mas eu nunca dei bola Nunca foi uma coisa que me afetou, sabe? Antigamente me afetava muito Mas agora eu não dou bola Tipo, a pessoa não tá na minha pele Ela não sabe o que eu passo Por que eu vou dar bola, entendeu? Mas por que antigamente te afetava? Era mais pessoal E não relacionado à religião? Era mais pessoal Ah, entendi Ah, religião é o meu Tipo, eu nem perco meu tempo Tentando discutir Se a pessoa já tá falando A ideia dela Ela não quer aprender Ela não tá disposta A entender O que a minha religião De verdade é, sabe? Ela já tem uma opinião formada Em o que eu vou fazer Então O tipo de hater que eu tenho Com muita raridade Tem a ver com o que eu produzo Geralmente tem a ver Com como eu sofro, né? Com a parte pessoal, né? É, com a parte pessoal E... Sempre é, né? É, sempre é E no começo Foi bem complicado pra mim Na verdade Desde quando eu era criança Eu sempre tive Bastante dificuldade Com lidar com pessoas Usando de características físicas Minhas Ou da forma como eu sou Pra me ofender De alguma forma E a rede social Ela sempre escalona coisas, né? Pode ser tanto pra coisas boas Quanto pra coisas ruins E no caso do hate É sempre Pra coisa ruim E eu levei um tempo pra... Ainda tô aprendendo A lidar com Essa exposição negativa, né? Às vezes você tá... Às vezes você não tá Num dia legal Aí você abre A sua coisa assim Nossa, um comentário Às vezes é uma pessoa Te xingando gratuitamente E você não fez Às vezes é tipo Bem no ponto É, bem no ponto E daí você tem que Aprender A lidar com isso Porque a vida é assim Você demorou pra aumentar O número de seguidores? No começo não, né? Porque quando eu comecei A crescer no Instagram Era muito fácil Crescer no Instagram Começo quanto? Oi? Começo quanto? O que você considera Começo? Até quantos seguidores? É que depende do teu nicho Tipo, como eu não era A minha intenção Ser influenciadora Tipo, foi muito grande Tipo, o negócio, sabe? Tipo, 10 mil Pra mim, tipo, era muita gente Eu não tinha noção Tipo, cara Eu venho de uma cidade Que tem 30 mil habitantes 40 mil habitantes Mas o seu público maior Era da sua cidade? Não Era a galera de São Paulo Até hoje Tem mais galera de São Paulo Por causa das páginas de ruiva Também, eu acho Ah, mas de que rede? Depende Da primeira rede De várias aí A primeira rede que você falou Tá, a partir de agora Eu posso me considerar um influenciador Não, eu não sou influenciador Você é o quê? Eu sou um comediante Comicozinho Cada um que é influenciado por mim Vai estar se fudendo Tá, mas em que momento Você atingiu Um número de visualizações Que você considerou relevante? Foi em 2013 2013 já? É Depois de dois anos então Produzindo Sim Em questão daquele Instagram passado Que eu tinha Eu achei que eu demorei muito Sério Porque por mais que eu tinha Um engajamento muito maior No Instagram do que eu tenho hoje Agora até que Deu uma melhorada Mas eu acho que eu demorei muito Ela produzia bastante Pro Instagram E eu falava pra ela Tipo, meu Os vídeos vão dar bom no TikTok É, ele que me incentivou Faz TikTok Faz TikTok Aí ela fez TikTok Sei lá Seis meses Bateu um milhão Ah, no começo Eu até fazia aquelas dancinhas Que as negócios pra eu tentar Não encaixar lá Mas igual a Bruna falou Não, não dava certo Não era o que eu queria Aí eu comecei Aí não dá pra sustentar Quando você faz alguma coisa Que você não gosta de fazer Não faz parte de você Você não consegue sustentar Muito tempo Fica muito superficial A própria pessoa que tá assistindo Tá vendo que não é de você isso Como a gente comentou Eu não aprecia muito Então eu não gastava tempo Com Produção É, com produção Eu só Ah, fiz um desenho Tirei foto Tipo Eu entrei no Instagram Acho que se não me engano Em 2017 Acho que final de 2016 Pra 2017 E daí eu postava arte E dava, sei lá Dez Vinte likes Assim Era Era mais No Facebook Porque eu tava há mais tempo Eu tinha muito mais engajamento Mas aí quando Eu A arte De alguma forma Começou a espalhar Começou a aparecer gente Mas todo o meu crescimento Ele foi sempre Por coisas que viralizaram Eu não Eu não tive Nada Não foi tipo assim De cem em cem Gradual, né? É, foi tipo Nove mil Quinze mil Aí de quinze mil Pra vinte Isso Porque ele aprendeu Produzir Pra viralizar Tem A gente conversa bastante Sobre Técnica de viralização E funciona muito Só é difícil Fazer funcionar Não é Ah, você sabe a técnica Da viralização Então por que você não Só produz pra viralizar? Ok Ele só produz pra viralizar Mas não é fácil Ter sempre Tem que ter um momento Tem um monte de Tem um contexto gigantesco Que tem que acontecer Momento, contexto Tem um A forma de produzir A forma que você vai fazer As pessoas interpretar Qual a maior vantagem E a maior desvantagem De trabalhar com internet Pra você A maior vantagem Eu acho que Nossa, pra todo mundo Tipo, é trabalhar Do onde você quiser trabalhar Tipo, ser Tipo, em qualquer lugar Que você tá Você pode fazer É, em qualquer lugar Com internet, né Você consegue fazer Teus tramos É legal também Tipo, a visibilidade Que você tem Pra falar sobre Coisas úteis, né Tipo, sei lá Por exemplo Causas que você Quer defender É, no nosso caso Com o vegetarismo Com o organismo Eu acho Isso uma vantagem enorme Você ter Tipo, bastante pessoas E E Escutando, sabe Eu acho incrível isso A maior desvantagem Eu acho que é É a frustração Quando a gente começa A se comparar Com as pessoas Dentro da rede E você vê que Tipo, outra pessoa Tá crescendo E tu não tá Tipo Que seja um perfil Parecido com o seu Você começou junto É, ou tipo Quando Que nem eu Tipo, eu Comecei assim Eu não tinha Nenhuma intenção, né Em ser Influência e tal Aí Como Tipo, começou A chegar gente A galera pedia Ah, Bruna Faz vídeo sobre tal Faz vídeo sobre aquele outro Eu comecei a fazer vídeo Só que assim No começo Até tinha retorno Mas agora assim Eu gasto tanto tempo Fazendo conteúdo Que não é entregue Eu fico muito frustrada Eu acabo não fazendo mais Sabe Então tipo Esse é uma desvantagem também Nossa, eu senti muito isso Porque você se frustra Você vai lá Fazer um negócio legal, né E o Instagram não entrega Para as pessoas Tipo A maior vantagem É que você tem Muito contato Você pode Posso falar? Pode Pode comer Quem você quiser Escolher Você monta no The Sims A pessoa Daí você procura no direto Daí você acha Até hoje Por eu ter ajudado Nas questões de segurança Na ansiedade Que eu já fiz Muitos posts Relacionados a isso Mas agora Eles estarem conhecendo A bucharia Que tá acrescentando muito Na vida dessas pessoas também Mas na questão também De autoconhecimento Tipo A partir do momento Que comecei A me mostrar Eu mesma Eu pensei Caramba Eu sou capaz De tantas coisas Que antes Eu nem imaginava Sabe Até de estar falando Expressando através Assim das palavras Que eu era muito segura Sabe Me ajudou muito Autoterapia, né Acho que a maior desvantagem Eu acho que é o hate mesmo Sabe Mesmo as pessoas Conhecendo o teu trabalho Elas Elas estão entendendo Que você quer passar Elas se fazem de boba E elas Elas tentam distorcer Tudo que você fala Pra te afetar Tentar pegar no teu ponto fraco Sabe É muito real Ó A maior desvantagem É que Existe um Uma certa Perca de privacidade Mas é uma perca Proposital, né Você 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 tá Querendo se expor, né Você pode não postar Sim É tipo Aí Entra a parte de você saber Dosar O quanto você se expõe Que é uma coisa que eu Tomo bastante cuidado Tipo assim Eu sou pessoal Na internet Mas não tanto É melhor não ser tanto Eu resolvo não mostrar Algumas coisas Porque Essa Eu acho que essa é a parte negativa Tipo assim Quando você se expõe Você atrai Pessoas E situações Que normalmente você não passaria Mas que faz parte Agora a parte boa Eu acho que é O alcance Acho que quando você Como o próprio nome fala De influenciador Você pode ser uma pessoa Que influencia positivamente As pessoas, né Você pode falar sobre Coisas importantes Eu, por exemplo Gosto de falar sobre arte Eu falo sobre hidrogenia Que é uma coisa que as pessoas Elas têm bastante dificuldade De entender, né De sobre O que você veste Não tem a ver diretamente Com a sua sexualidade É verdade, né Dando uma ênfase Ele sempre Produziu conteúdo de arte Para a internet Mas ele acabou Adquirindo um estilo Com o passar do tempo Que muita gente Se interessou em saber mais sobre E ele fala bastante sobre isso E dá muito bom, né Sim, dá muito bom É sempre um assunto Que engaja Bom, como vocês puderam ver Cada influenciador Tem uma maneira diferente De enxergar as redes sociais Cada um tem Uma rede social De relevância Diferente do outro Cada um faz dinheiros De forma Dinheiros Cada um faz dinheiro De forma diferente Do outro Não dá muito Para você Imaginar O trabalho de influenciador Como algo padronizado É muito complexo, sabe Tem muitos caminhos Para você fazer isso Tanto para ganhar dinheiro Quanto para influenciar Ou para Ajudar uma causa Que você acredita Deixa um likezinho Se você gostou do meu vídeo E até a próxima experiência Não existe contexto Para estar passando Charlie Chaplin Atrás da gente Mas Vai ficar bonito Oi, a gente nem falou Dos caras que queriam Comprar meu cocô, né Eu dou uma dica Não mostre muito Seu corpo A não ser que você Queira vender PEC É Estou mandando mim Me chamaram No bagulho do Estilo Santos Os caras Quer ir de graça Eu falei Porra Ah, mas eu sou Estilo Santos E daí O maluco é podre De rico Estou na miséria De graça Qual o valor do seu PEC do pé É É É, sério Isso Não vale nada Todo mundo achou Que eu era retardado Depois que viro Viro que eu era Mano Toma Tchau